NÃO TOMA DEPENDÊNCIA MAS ACHAMEM QUANAS CAIOGO ANTE COCO PUTUGUEZ DESSA NÃO ESCAPO A SONDO CULULOLO MAS DE PEOLO A SANGUEI PATIDO COCO PUTUGUEZ FLAGO DA MEMMA CHANCE OLHA CANGANHAZO NÃO GAPO ME SACA COMEM PONCO DE ALMAÇÃO DATOS CARPELGUEZ DESSA NÃO LOS JÂGOV DATOS CARPELLA DATOS CARDIO dangerous DATOS CARPELLA DATOS CARPELGUEZ AME ME Ninguém NÃO DATOS CARBEHA Se eu mandar, você está sofrido Olha a cabeça na cabeça Plomo só o cabaca Vou tomar cheiro de Nessu Bebê-lo sem maduras Mas vou poder safar Boa, 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 boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.